E aí galera, aqui é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo galera trazendo pra vocês a data de lançamento do Vampyr finalmente, e vamos comentar também sobre um possível remake do Siphon Filter. Primeiro vamos comentar aqui sobre a data de lançamento do Vampyr, porque ela finalmente foi revelada, cara. Ela foi revelada através daquela websérie que a Dontnod tá fazendo, o episódio 4, ela acabou revelando a data pra gente, e o jogo vai chegar no dia 5 de junho desse ano, beleza? Para Playstation 4, PC e Xbox One. Como vocês podem conferir no vídeo aí de fundo, né? Foi nesse vídeo que ela revelou, uma coisa bem da hora, né, cara? Lá pro finalzinho ela acaba revelando a data de lançamento do jogo pra gente, né? Lá pro finalzinho não, lá pro final do vídeo, dia 5 de junho, finalmente vai tá chegando esse jogo, cara. Eu já não aguento mais de esperar, pra quem não conhece esse jogo, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele, dizendo o que vai ter de novidade pra campanha dele, né? Eu quero dizer em novidade, em comparação aos outros jogos, ele basicamente vai ser um RPG, um action RPG, com várias novidades de gameplay, várias coisinhas legais, o personagem ele é um vampiro, mas ele tem ali as suas escolhas pra fazer, né? Você vai ter vários caminhos pra seguir, você decide se mata ou não o personagem, é muito fora, cara. Confere lá o vídeo que eu explico tudo sobre o game, que você com certeza vai se interessar pelo jogo, e finalmente ele receber uma data de lançamento, tá? Com certeza, quando o jogo sair daqui pra junho, eu vou tá pegando e trazendo vídeos aqui pra vocês no canal. Não esquece de comentar se vocês vão pegar esse jogo ou não, se você tá ansioso pra ele ou não, beleza? E pra finalizar o vídeo, eu vou falar aqui da Bluepoint, porque como eu disse pra vocês, aparentemente teremos um remake do Siphon Filter. Aparentemente não, né? Não foi nada confirmado, não tem nada sendo falado, mas tem muita gente especulando por quê. A Bluepoint, que foi a que fez o remake agora do Shadow of the Colossus, que acabou de sair, tá? Ela comentou que já está produzindo em outro remake de um clássico, e que é amado por milhões de jogadores. Não sabemos qual é, mas tem muita gente especulando que pode ser mais um exclusivo da Sony. Muita gente tá especulando que pode ser o Siphon Filter, pode ser que seja, mas também pode ser o Demon's Souls, pode ser o Ico, não sabemos qual pode ser. Pode ser até mesmo o Crash Team Race, né, cara? Mas não dá pra saber exatamente. Só que, rumores de muito tempo atrás, acho que uns 4 meses atrás, indicavam que teríamos um novo Siphon Filter, né? A Sony renovou a marca, eu lembro que eu trouxe também que a marca estava em uso de alguma forma, e muita gente tava especulando que poderia ser um novo game. Mas, pode já ter sido a pré-produção da Bluepoint, né? E ela agora tá anunciando que começou de fato a desenvolver o remake, e pode ser esse Siphon Filter. Eu realmente espero que seja, é uma franquia que eu gosto pra caramba, e, cara, ter um remake dele seria muito bacana, né? Não só pra atualizar a parte de jogabilidade, que não dá pra jogar hoje em dia, né? É bem anos 90 aquela jogabilidade, mas é um jogo muito bom. E se voltar agora, né, tiver um remake, com certeza vai ter um sucesso relativo, porque eu não sei se muita gente conhece a Siphon Filter, mas teria um sucesso relativo ali, muita gente iria comprar, e aí eles poderiam fazer um novo game, né? Porque esses remakes servem, basicamente, você testar como é que tá o público pra aquela franquia. O Crash, por exemplo, a ITV já não sabia o quanto que as pessoas queriam, fez o remake, viu que tá indo muito bem, né? Faz sucesso e vai continuar a fazer novos jogos. Mesma coisa com o Siphon Filter, né? Eles fazem o remake, vê como é que vende, vê como é a resposta do público, dos fãs, e aí eles fazem o novo game. Isso é muito bom, né, cara? Então, tô realmente bem ansioso pra saber qual vai ser esse novo projeto aí da Bluepoint. Claro que vamos ter que esperar um pouco mais, né? Acredito que esse ano na E3 não vamos saber de nada, nem final do ano. Talvez só ano que vem que devemos saber o que é esse projeto da Bluepoint, ou até mesmo ela revela alguma coisa, né? Daqui pro final do ano ela deve revelar qual jogo que é, mas por enquanto fica só especulação. Comenta aqui embaixo quais jogos vocês querem que seja o remake da Bluepoint, né? Qual jogo, na verdade? Você sabe o Siphon Filter, Ico, Demon's Souls, tem algum outro que eu não citei, tem o Crash Racing também, tem o Metal Gear Solid. Mas enfim, comenta aqui embaixo quais jogos que você gostaria que a Bluepoint fizesse o remake, porque é uma empresa que tá se tornando uma das melhores nisso, né, cara? O Shadow of the Colossus foi um dos melhores que eu já vi em questão do remake, e com certeza tem um novo game sendo feito por ela, vai ser muito foda, e eu tô bem ansioso pra isso. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. Também, claro, não esquece de comentar sobre o Vampire e a sua data de lançamento. Vou ficando por aqui, galera. Fica com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!